então povo as produtoras poderiam eu se um dia eu falo aqui cara eu afirmo isso se um dia ficar grande com meu canal e começar a receber aqui em antecipado os jogos eu só vou colocar o conteúdo do jogo na data do lançamento cara como todo mundo todo mundo na data do lançamento não vou colocar o conteúdo antecipado não ai meus olhos bodele bota isso para dentro vai trabalhar e nunca mais vamos falar disso oi oi tá dando mijão o que tem que fazer eu nem lembro tem que ir aqui eu tinha saído para os dois lados ouvindo bom trabalho quer comida? é de graça Sim, por favor Opa, tá o prédio aqui Ai caralho, desculpa aí irmão, foi mal É você mesmo, não é? Bolad andou esbilhotando umas coisas da Albion, disfarçadamente, é claro Mas eu consegui detectar que a maior parte das operações dele foi nesta região É hora de se apresentar Não tão rápido, de acordo com o sistema de segurança dele, o Remish não está E antes de tentar qualquer coisa, saiba que ele conectou a porta de entrada a uma série de detectores Que destroem todos os dados dele e a existência física do intruso Não necessariamente nessa mesma ordem Que beleza, tem um paranoico aqui Mas não dá pra culpá-lo, somos insurgentes armados tentando invadir o apartamento dele Enfim, é possível conectar a rede local e usar as câmeras de segurança pra desarmar as armadilhas Entendido Acredito que a interface principal fica no telhado Bagley, aquelas janelas, são opções viáveis? Se conseguir chegar lá, claro Consigo ver três opções Primeira, usar a plataforma de lavar janelas Segunda, encontrar um drone de construção Terceira, desistir, ir pra casa e jurar ser uma pessoa melhor Entendido Cadê eu? Aquela coisa ficou louca Tá 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 Obrigado por assistir. Olha pra isso. Esse lugar tá cheio de armadilhas até a tampa. É possível forçar as armadilhas a destrancarem, redirecionando a energia. Entendido. Bem-vindos ao Clare e o Perigo Eminente e bem-vindos a Londres Fascista. Não se deixem incomodar pela bota na sua nuca. Por enquanto, vocês mal vão senti-la. Precisamos acordar pessoas. Se existe um manual para montar um estado totalitário... Ah, como é que eu direciono a energia da bodega? Eles se aproveitaram direitinho do desenrolar dos atentados, não foi? E também tiraram vantagem dos medos do governo da cidade. Entregaram as chaves da cidade pro Nigel Cash com um sorriso de orelha a orelha. Lavaram as mãos pra bagunça dura. E esse colarinho só vai ficar mais apertado, amigos. A não ser que façamos algo. Não podemos esperar um herói pra revidar. Nós somos a mudança. Então, eu tenho que mandar. Como é que eu mando isso aqui? Soltei essa. Soltei essa. Então, eu tenho que pegar e virar essa pra cá. E aí, como é que eu faço pra chegar essa terceira aqui? Aqui. Aí sim. Agora eu viro essa. Pera aí. As armadilhas estão desarmadas. Se você abrir a porta da frente do flat, a chance de morrer é bem menor. Hum, boa. O cara tem que ir pra lá agora. Cadê meu drone? O que é isso? 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 Não estou com o saco para isso agora Pera aí vai E aí O que é isso? Que merda se O que é isso? 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 Eu sou do tipo rebelde O que é isso? Eu sou o Che Guevara Tchauzinho Presta atenção A Albion sabe que você está em Londres Você tem que sair daqui agora Caralho Tá falando a verdade, né? Puta que pariu Pensei que tinha sido cauteloso Hamish, seu burro Olha O Cass é pior do que imaginam Acredite A gente sabe A gente sabe Por que você acha que eu vim até aqui? Talvez Por que Nadio Cass está te pagando? Não é esse o ganha-pão de mercenário? Não estamos com o Cass Ele tentou matar a gente É nosso dever derrubá-lo E precisamos de sua ajuda pra isso Vocês não sabem de nada Se soubessem o que o Cass é e o que... Um esquadrão da Albion está chegando aí Parece que estava falando a verdade Pensa Hamish Pensa Merda Tá bom Falamos depois Vou ganhar algum tempo Anda logo Vai 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 Pensa Vem Irmão Avança Avança Que merda Não fica aí parado A Albion não vai pensar no que ele está tirando Elmão Atividade estranha Perseguindo o Albion E aí, sai. O suspeito pulou na água, câmbio. Sai. Não era pra cê subir aí, arrombado. Todas as unidades locais, o suspeito está na água. Ela avisava pra pegar uma porra de um barco, mano. Nossa, eu vou morrer. O que é esses drones, velho? Um dos seus colegas foi pego pela Albion. Contanto que não repita esse erro, você já entrou pra minha lista de favoritos hoje. Com esse fiote, Albion nenhuma pode. Bora logo. Bom, eu acho que a empolgação ajudou a convencer o nosso novo amigo, Remish, a tentar derrubar o Cass. Ele resolveu cooperar conosco. E aí, como é que eu pego o... Tem como eu resgatar? Beleza, chapa. Essa fuga até que foi marota. Confio em você. Então, é o seguinte. O Naidion tá com alguns planos. E não sei se consigo impedi-lo sozinho. Se o DedSec for mesmo o que dizem, vão me ajudar. Nós podemos nos ajudar. É possível que o Cass esteja por trás dos atentados. O que poderia ser pior do que isso vindo dele? Não, isso não faz o tipo dele. Bom, não exatamente. Sabe, o Naidion se enxerga como um herói. Ele é um babaca arrogante, mas não é cínico. Pra todo lugar que a gente ia, ele... Nós criávamos um plano doido pra resolver os problemas. Com uma polícia robotizada, fertilização automática ou sei lá o quê. A sociedade era um problema técnico. E as pessoas são só bugs no software, saca? Que você contorna ou esmaga. Foi mal, chapa. Tenho que trocar os servidores proxy pra não me rastrearem. Já te ligo na sequência. Escuta, eu tenho um informante lá dentro. Um contato na Albion. Ele disse que o Naidion vai participar de uma reunião importante na Torre Branca. Vai falar sobre um projeto grande que ele criou pra Londres. Vamos precisar de um infiltrado na equipe. Eu sempre quis brincar de espião. Beleza, vamos ao que interessa. Precisamos de alguém observando o alvo. Vou começar a preparar uma equipe pra cuidar desse bando de lunáticos. Ah, merda. A segurança da Albion tá xeretando no proxy do meu IP. Deve ter rastreado o sinal do detonador. Eu tenho que resolver isso. Não, vamos pra missão. Tem o metrô aqui perto. Puta sério. Por que? O que eu fiz? Eu nem fiz nada, mano. Começa a busca. Vou continuar procurando. Nada aqui. Vou conferir outra área. Se o imbecil for embora, então o problema não é mais meu. Dá. Cadê a porra do drone? Nada, vou pra outra área. Meu Deus na armadilha. Perdi o alvo. Acabou. Oh, tem armadilha mais aqui, não? Alguém andou tomando bomba. Vamos ver aqui. Ai, caralho. Olha, tem que chamar a aranha aqui. Tem que chamar a aranha aqui. Ai? Ai, o que está acontecendo comigo? Ai? 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 Caralho, velho, vou morrer de novo Nossa, que pariu Por que foi me meter aqui, velho Ai, fora Fui lascar, tô me fodendo, velho Infelizmente, alguém da nossa equipe pisou na bola e foi parar no Chilindró É bem mais difícil resistir à opressão de trás das grades Vai demorar um pouco até estar de volta às ruas Mas, ó, cá entre nós, que tal recrutar um representante legal pra equipe? Sim, claro, são uma raça miserável Mas eles têm lá sua utilidade Com a ajuda de um, poderíamos tirar agentes da prisão mais rápido Ah, mais tarde Nossa, botei fogo no bagulho Caralho, o que eu fiz lá me fodir, velho Caralho, que missão mais fracassada essa, velho Caralho, que missão mais fracassada essa, velho Cuidado por onde anda A missão está do outro lado O que eu passo pra aquele lado lá? O que é que você, veja? Como é que é? Torre de Londres? Fudeu! Sem chance da gente entrar lá. Eu até queria ajudar, parça, mas... O Nigel tá desconfiado. Com tantas câmeras do CTOS, levaria dois palitos pra ele me identificar. Não vou arriscar meu rostinho bonito. Precisamos de alguém da Albion disposto a traí-los. Eu falei com um contato que trabalha em um pub próximo. Quer lugar mais perfeito pra encontrar um anti-herói desiludido, afogando as mágoas no álcool e secretamente buscando a redenção? Já esclareci nossas intenções comerciais e ela está por perto. É melhor continuar sozinho, não é? Coisa nojenta! Ah! Ah! Não quero, hein? Qual foi, Fiote? Vocês sabem mesmo escolher os seus alvos, hein? O quartel-general da Albion fica lá, mas vocês já sabiam disso, né? Ah, é. Desde quando você manda na gente, hein? O Cass tá com uma reuniãozona lá sobre o projeto dele. Essa cidade toda vai pra Valas se a gente não impedir ele. Tá entendendo? Maldito Nigel Cass. Tem razão. Isso aí não vai prestar. Por sorte, eu escuto muita historinha trabalhando num pub. E perto desse lugar, tem muita gente da Albion descontente com o status quo. Se usar o seu charme, certeza que consegue trazer um deles pro lado dos mocinhos. Já tenho até alguém em mente. É interessante. Você tem os dados pessoais dele aí? O Bagley vai enviar tudo. Boa sorte, meu bem. Boa sorte, meu bem. Conhecemos um funcionário da Albion que talvez esteja no nosso perfil. Ah, é. Como é que a gente vai recrutar um paramilitar? Eles são uns valentões de coturno que assassinam civis. Não deve ser difícil encontrar algum empregado desiludido com isso. Se for, a humanidade tá pior do que eu imaginava. Sem falar que seria bastante útil ter alguém infiltrado lá. Não ia durar muito tempo. O Nigel é muito bom em farejar espiões. Falando por experiência própria? É, não tô muito afim de bater papo no momento não, viu? Tô sentindo que você pode ajudar a gente a recuperar Londres. Ah, você é do DedSec? Maravilha. Preciso de ajuda com o negócio. A gente vê o que dá pra fazer. Qual foi? Um amigo meu tem uma doença sanguínea rara. E com o Sistema Nacional de Saúde do jeito que tá, faz meses que ele tá sem tratamento. Um médico do clã Kelly disse que ajudaria. Por um preço. Que escolha eu tinha? Eu paguei. Manda bala. As drogas funcionaram. Ficamos muito aliviados, mas depois tudo piorou. Elas viciavam. Meu amigo ficou dependente e aí os médicos começaram a aumentar o preço sem parar. E agora a gente não sabe o que fazer. Oh, relaxa aí. O DedSec vai resolver. Vai arranjar os remédios pro seu chapa. Ah, esses diálogos, é. Você não vai me intimidar. Ora, esse suposto médico é uma tremenda figura. Teve a licença caçada ano passado por erros graves e agora faz frila como cirurgião pra máfia. Ouvi dizer que paga muito bem. Max, você vai ter que rastrear esse mano aí pra nós. Eu rastreio todo mundo, literalmente, o tempo todo. Enviando as coordenadas agora. Onde o maluco tá? Tem metrô aqui perto? Não deve ter. Não tem. Vou pegar um carrinho. Olha um carro ali, ó. Achei logo da polícia. Eu não. Dá uma motoquinha. Caralho, tinha uma par de motoca. Lá no buraco. É que na rua não tem. Não tem uma postinha. Essa é a minha deixa. Puta que pariu. Não se mexa. Por favor, por favor. Foi só um mal entendido. Eu consegui o drone de carga. É assim então, sua nojenta, filha da puta desgraçada. Caralho. Caralho. Esse bicho que está em pego já É o que não vou nem me dar É o que não vou nem me dar Caralho, ele é o que? Na minha cabeça, esse lugar era bem mais legal. Não voa tanto assim, não. Ah, vamos voar. Ah, não sobe mais que isso, não. É o máximo. Ah, queria subir tipo lá em cima, velho. Devia dar, né, mano. Porra, sacanagem, hein. Deveria dar, né, mano. Pra subir lá no topo do prédio. Vai ser muito louco, mano. Bom, pelo menos estamos dando um rolê sobre Londres. Vê isso ali. Olha. O que que eu parei aqui, velho? O que eu quero mais ir ali? O que eu quero mais ir ali? Vai ser tão ruim. Não sei o que é isso, mas vou fazer. O que? Cara, por que eu não consegui? Senhor, todos os conferimentos graves foram levados para hospitais próximos. Quero um relatório completo do incidente. Rápido! Dava para ter evitado isso, Harris. Falha humana. E custou vidas humanas. Vidas inocentes confiadas a nós. Senhor, o veículo e flor. Se vira. Convoca a imprensa. Tem uma coisa muito importante a dizer. Falha não era para isso jamais ter acontecido. E pretendo garantir que nunca volte a acontecer. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que eles lêem dano o que tem aqui em cima de onde eu to voando? o cara aqui ah, não tem mais armadilha nos lugares eu to la em cima ai não fi, que ótimo quase bota mais ixi, bugou aquela ali zbugou o cara aqui tá é provável que o dispositivo pessoal dele contém as coordenadas do depósito em que os remédios estão armazenados ele também parece carregar um laptop consigo aposto que vamos achar uma pasta chamada crimes nele e aí isso não me cheira bem alô, bloqueia isso e aí e aí esse carro tá esquisito vamos atrás desse zueiro e aí e aí lá está o laptop tá quase pronto e aí e aí eu tô foda o teu caso e aí e aí alguém tá de mole com esse carro descobre quem é e aí e aí e aí e aí Tá Falta um aviso, a gente perdeu o rastro Baixei uma chave Agora pode que era pra eu ir mesmo Fala de alcance ainda Fala de alcance ainda Fala de alcance ainda Fala de alcance ainda Encontrado Nіл 했어 É que eu já baixei Tá, vamos tentar achar aqui a parada Aqui Abre o portão Ah, se escafeteu Assim fico com cara de tacho Não Não acho que isso vai acabar bem Tá Tá Seu monte de venta Mãe, tem pelo na teta Caralho Essa é uma informante de alto escalão da Albion Acho que cagueta é o termo mais correto E se tem uma coisa que eu sei sobre o povo de Londres É que eles adoram ver uma ratazana ser desmascarada Bom trabalho Tamo junto Eu nem sei quem está tirando Não tem medo de aranha não, né? Estou indo te pegar Vem dar uma conferida Uh Vem dar uma conferida Tem mais dois ali A área está sendo filmada pela GDT Pronto tem mais um que subir a escada aqui Pronto seus arrombados Cara, esses são muito chatos Laptop vasculhado Saia daí enquanto eu analiso os dados Encontrei o armazém da máfia onde estão guardando as drogas experimentais Aposto que a Mary Kelly não vai se importar se você levar algumas Agora a gente vai de metrô Já está a despertar Ignorante Por favor Puta merda Sua mãe tem pelo na teta Caralho Nossa Piloto da moto assim na casa da tia Estou detectando um veículo com remédios para uns dois anos de tratamento Mais do que suficiente para terminar de ajudar o amigo do nosso contato Beleza, fechou Desculpa aí Aquele é o veículo com os remédios Tente não destruí-lo Tem cara aqui Deve ter cara em tudo que é canto tio Tem cara aqui Não sei o que que eu levantei Outro cara aqui Outro cara ali Outro cara ali Outro cara Não consigo pular aqui Mas eu também não vou conseguir Vou entrar aqui nessa porra desse lugar Vou entrar aqui nessa porra desse lugar Volto Outro cara lá Outro cara lá Vou pegar aquele maluco ali Vou pegar aquele maluco ali Ele já era Vou pegar a escada para subir agora Vou pegar a escada para subir agora Deixa eu ver se consigo eliminar esse cara Deixa eu ver se consigo eliminar esse cara Não posso pegar ou não Se eu consigo pegar aquele cara ali Eu consigo pegar aquele cara ali Não devo pegar aquele cara ns Eu consigo pegar aquele cara ali Opa, que parei de susto velho Tá susto mano Bom, quebrei esse cara aqui Tem aquele ali, tem aquele lá, mas aqui lá tá suave Não tem mais gente Tem, vou basculhar em outro lugar Encontrem ele, porco, como furtivo Deve ter se mandado Merda Vai abraçar o capeta Caragrama, onde é que eu rolê? Providenciei um local seguro pro seu amigo ir buscar Estou enviando as coordenadas Sai de boa Sai de boa Ipa, calma, desculpa Foi sem querer Ok Ai meu Deus Fiote, eu botei pra moer Não se preocupa, os remédios estão a salvo Tô te mandando aí a localização do veículo Cuida do seu chegado, beleza? Olha, eu fico te devendo essa, tá? Por que você não entra pro DedSec? Tô ligado que tu quer Pô, claro, tô dentro Eu já disse que eu tenho umas grises de ser Fiote, botei pra moer Sim, por favor Toda vez que eu for Já temos alguém da Albion trabalhando conosco É só pedir que eu mande o chamado Beleza, e aí? Faço o que agora? Faço o que? Eu troco? Pego ela então Pego ela então Onde que eu não tenho Quero? É só pedir que eu não tenho ação Masa fi! Bom te ver no time É agora que ninguém segura o DedSec Masa fi! Sim, eu tô ansiosa pra ajudar na causa Aí sim, porra! Masa fi! A reunião do Nigel Cass começará logo Assim que estiver pronta, vá para a torre de Londres Vou para a torre de Londres agora Onde é a torre de Londres, minha filhota? Que é essa, será? Tem o metro perto? Acho que é esse Desculpa Manoel, não posso... Posso te ajudar aí Vou focar aqui no... Calma aí irmão Ai imbecil Uh Tá, eu tenho que entrar aí É que a gente entra aí Com sorte, a notícia de que você abandonou o barco ainda não se espalhou Só tente fazer uma cara inofensiva de alguém oprimido pelo sistema Ah, e não se esqueça do uniforme Ok Ok Pra conseguir acesso, ative o uniforme do seletor de habilidades Que chique Seus ex-colegas não vão ligar pra você, a menos que eles olhem bem de perto Aguardando relatórios sobre protesto Aguardando relatórios sobre protesto A Albion está aqui, para sua segurança Tá, eu tenho aqui... Tá, eu tenho aqui straight Música Tô aqui Ficapro 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 A gente tem que se sentir mais alto Ai meu olhar irmão Tá que pariu O que aconteceu? Você parece saber bastante sobre ele É, eu também já fui da Albion, se você ainda não tinha percebido Eu e o Kea já fomos próximos, eu admirava ele Ele era um cara incrível, sério Um gênio da tecnologia E eu era só um garoto nerd Bom, eu queria ser como ele Por isso que eu entrei nessa Sério? Só depois eu descobri que ele era um assassino desgraçado O projeto novo que o diretor está apresentando lá em cima é revolucionário Não vejo a hora de ser implementado O nosso trabalho vai ficar bem mais fácil E seguro Pois é Você não acha que vai tornar redundante certos aspectos do nosso trabalho, não é? Sem chance O diretor Cass cuida do próprio pessoal Pois é Eu subo lá, velho Ela só foi extinta durante a Segunda Guerra Mundial Quando atiradores inconsequentes os usaram como alvo de treino Podemos falar um pouquinho mais sobre como estão indo as reformas? Está tudo indo de acordo com o programa E o Sr. Cass está muito determinado a deixar a Torre Branca bem protegida contra ataques terroristas Acredito que ele tomou todas as medidas de segura É a raça mais antiga da Grã-Bretanha Ela quase foi extinta durante a Segunda Guerra Mundial Quando atiradores inconsequentes os usaram como alvo de treino Com toda essa confiança, você diria que ele ainda pretende reabrir o museu? Mas é claro Eu mesmo já vi a planta O museu reabrirá quando estivermos confiantes na segurança dele O Sr. Cass está gastando tudo para fazer melhorias de segurança no museu E benfeitorias gerais também Por exemplo Haverá telas interativas 3D que respondem ao ar Alerta de intruso 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 É que eu subo nessa merda, velho? Eu fui ali e consegui subir Eu fui ali Eu preciso achar como é que eu faço para subir lá naquela merda Estas moedas remontam a conquista romana da Grã-Bretanha, ou Albion, como era conhecido em 43 a.C. Algumas são moedas romanas legítimas, mas outras são imitações feitas pelos celtas Olha lá, tem que ser aqui Vai ter como Quem mandou isso devia ser preso Estou aqui para dentro de porra nenhuma aqui Minha nossa... De nojento Pode me falar um pouquinho mais sobre como estão indo as reformas? Está tudo indo de acordo com o programa E o Sr. Cass está muito determinado a deixar a Torre Branca bem protegida contra ataques terroristas Acredito que ele tomou todas as medidas de segurança possíveis para proteger todos nós Como ele gosta de dizer, não tem nada mais valioso do que a história do nosso povo Isso é muito adiante Com toda essa confiança, você diria que ele ainda pretende reabrir o museu? Mas é claro, eu mesmo já vi a planta O museu reabrirá quando estivermos confiantes O cara vai destruir o outro, para ir ao lado Prefeito, faça o seu trabalho Para fazer priorias de segurança no museu e nem feitorias gerais também Por exemplo, haverá aquelas interativas 3D que respondem ao óptico do visitante E também haverá uma ala para as operações da Albion Não, é sério Eu diria que esse projeto é uma paixão Vamos, seu lar Ah, é exatamente isso A Albion sempre se preocupou em dar educação às pessoas Oferecer oportunidades E é claro, protegê-las Você sabia que Nigel Cass E o falecido pai dele, fundador da Albion Sempre tiveram a paixão de aprender Com nossa história e ensinar o povo? Este museu é a oportunidade perfeita Para finalmente transformar esse sonho em realidade Quero muito ver como é que vai ser isso Ah, eu também Valeu pelo seu tempo Vamos trabalhar? Vamos, colega Tudo certo aqui Esse povo não sabe limpar as portas antes de entrar, né? O que é que você gosta? O que é que você gosta? O que é que você gosta? Eu gosto disso Mas ele é melhor ainda Se ele me dá umas 3 horas e me enche de ouvir O que é que você gosta? Mas a ponte da pessoa É só se ele chega Todo mundo aceita e se chegou depois Aí Ouvi falar por aí Que o Ted sack voltou Não é verdade Não é que não É só um bando de terrorista fingido Esta porta claramente exige um passe de segurança. Que ótimo. Use um dos computadores próximos para criar um passe falso. Toma cuidado, você não vai querer descobrir o que o Nigel faz com os invasores. Eu vou ter que ir para lá. A falsificação vai levar algum tempo para ficar pronta. Para te manter o culpado, eu peguei algumas fotos e uma gravação de uma investigação interna sobre a morte do pai do Cass. Vamos ver. Avaliação psiquiátrica interna AS001, paciente Cass Nigel. O Sr. Cass passou por um evento profundamente traumático quando testemunhou a morte do pai, Gareth Cass, CEO da Albion. Ele começou a mostrar sintomas logo depois desse evento aleatório, segundo ele alegava. Inicialmente, o Sr. Cass apresentou sintomas de insônia, paranoia, culpa distorcida e flashbacks recorrentes. Contudo, parece ter canalizado a fúria e impotência no trabalho, segundo suas próprias palavras, para garantir que a Albion se torne, aspas, um mecanismo para evitar a violência imprevisível. Parece uma forma de obsessão beirando a psicose. Pessoalmente, levanta dúvidas se o Sr. Cass está mesmo apto a comandar uma empresa multinacional de segurança. Mas, neste momento atual, tudo o que posso recomendar é acompanhamento contínuo, ainda mais levando em conta que me pediram para encerrar o caso. Ai, nossa, eu quase senti pena dele. Mas talvez ele devesse ter feito terapia em vez de ser colocado no comando da segurança de Londres. Pois é. O Nigel nunca teve muitos amigos além do pai. E eu, eu acho. Ele nunca teve muita fé na humanidade. Os papéis falsos ficarão prontos. Sabe, se esse negócio de resistência não der certo, considere entrar para o ramo da falsificação de documentos. Fica a dica, hein? O Nigel Cass está aguardando. Ah. Isso foi totalmente desnecessário. Ai. Eu tenho que ir aonde, mano? E aí, como tá? Me pareceu meio tempo. Beleza. Você não vacinar. Tá. Beleza. Bem-vindos ao Projeto Temis. Nossos novos drones autônomos. Esses drones podem identificar, isolar e exterminar ameaças antes que causem prejuízos. Eles podem ir a qualquer lugar. Ver tudo. Podem matar um homem sozinho, num pé, ou no meio de uma multidão com precisão cirúrgica. Drones Temis. Podem fazer o que os humanos nunca conseguiram direito. Agir pronta e decisivamente. Sem o apoio de vocês, eu não estaria aqui hoje para dizer, não, prometer, que com o lançamento do Projeto Temis, Londres será a primeira cidade do mundo a se tornar segura de verdade. Sr. Cass, eu esperava mesmo que tivesse nos chamado aqui hoje, para podermos discutir as questões éticas. Claro, sem problema. É uma preocupação de todos nós, comissário. Eu admiro sua paixão e dedicação. Vamos falar de ética. Bom, primeiro, que o Temis vai muito além do contrato da Albion. Acredito que deveríamos consultar mais o governo. Tá. Atrasar o lançamento? Para podermos debater e aferir todos os detalhes. Falta o elemento humano no projeto. Posso ligar para a ministra da defesa agora. Bem, se acha necessário. Foi o elemento humano que nos colocou nessa. Chega de debates, atrasos e indecisões. Entendam isto. Eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo eu, ameace o Temis. Que era, hein? Agora, os amigos da Tides estarão prontos. Vocês são o pilar do projeto, afinal, precisam consultar outras partes interessadas? Ah... Não. Vamos estar pronto. E bem na hora. Há criminosos mandando nas ruas. Ilegais, ameaçando nossas famílias. Até o comissário de polícia foi... Assassinado por terroristas. Ser decisivo é difícil. Mas fiquem tranquilos. Assim que a decisão for tomada... Vocês não terão mais o que se preocupar. Tá. O maluco matou o... Comissário de polícia. Eu te avisei sobre a falsificação. Seu uniforme vai ajudar. Não deixa te olharem de perto. Bags, como eu saio daqui agora? As catacumbas, cara. Vai, vai, vai! Anda! Por que eu saio daqui? Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu posso eliminar os caras agora? Sabia, porra... Ah, aqui vai ser embaçado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aqui vai ser embaçado. Ah, aqui vai ser embaçado. Ah, aqui vai ser embaçado. Saiu. Ah, aqui vai ser embaçado. 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 Até porque eu não sei pra que lado eu vou, mano. Ah, peguei mais uns barulhinhos aqui. A galera lá em cima. Ah, aqui vai ser embaçado. 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 Não, aqui eu vi. E aqui... O que foi isso? E aí? O que foi isso? O que é que você chegar no cara? 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 Bom, por onde chega? Ah, é pra deixar o bairro revoltoso, né? Tá, eu tenho que fazer essas paradinhas aqui. Entendi. Essa eu vou deixar pra depois. Né? A gente terminar aqui o... A história. Desgotado. Não aceitem pagodes de desconhecidos. Os criminosos tentam abusar da sua boa vontade. Eu não suporto mais isso. Foi bem melhor o final do meu. Avó. De Antony Cruz. Descordar dessa lógica. Beleza? Boa. Ok. Amor, me deixa em paz. Tu, 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 tu. Devido a alta da criminalidade, é perigoso andar na rua da noite. Não enxergar direito de problema sério. Vem jogar, cadê? Não se enxergar. Olha isso aí. Mana joga mais. Tem que jogar mais um pouquinho. Caralho. Tanto tempo. Pene, pene, pene.